o olá galera do youtube eu sou o gian mas podem me chamar de jeans e sejam bem-vindos a noite só de blue archive chegou duas pessoas de novas aqui que não são limitadas elas podem ser para vocês em algum momento no futuro só que essa passagem aqui ela tem uma habilidade muito legal essa passagem aqui tá eu vou mostrar para o lego que com vocês aqui mas é uma habilidade sensacional quer ver a ui ele ui ui aqui saca só ela diminui a o custo da dos últimos os personagens em 50% e isso é acontece duas vezes tá para quem não entendeu é tipo assim por exemplo digamos que a ultimate da sua personagem custe seis ela diminui para três entenderam ea diminui para três da você usa com essa passagem é custando três daí e daí na próxima vez que ela for usar também vai custar três entendeu então custa 33 duas vezes e essa daqui dá danos inimigos com dano legalzinho e custa seis só que os asiáticos falaram que essa passagem aqui ou ter os status dela são baixo comprado a outros personagens do game então a galera não gosta muito dela por causa disso apesar do design ser um baita mulherão bom então o meu negócio aqui é pegar ui da gente já comenta sobre outros personagens que vai chegar no jogo aqui eu tenho um cartãozinho aqui eles deram um cartãozinho para nós eles dão bastante presente para lá no jogo aqui ó tem o três cartões mais agora vamos ver se eu consigo pegar o e rápido não não sou nada nossa saiu um amarelo inclusive vamos lá recortar de novo eu quero que não precise pegar a garantia nada de novo nada nada agora só quatro de orar tá vendo é interessante nós eu pude sem querer, e não saiu atchou não né? não, saiu tá difícil gente, tá difícil saiu da mesma ali a garota que parece paciana lá no local meus cartãozinhos já foi nada de novo parece que não tá saindo direito uma coisinha nada foi douradinho saiu essa tanque ótima nada de novo, nossa tá saindo nenhum personagem 5 estrelas pra mim, que merda foco é curto nice nada de novo pã 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 5 dourado ano? sempre precisava da pessoa de primeiro né setenta nada de novo é não, minha sorte se foi depois da wakamo pã 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 ano? jamada nada de novo é, acho que eu vou ter que pegar no garantido mesmo essa giromba ano caramba, qual que é a chance de sair sempre aquela mini pro primeiro ali, o do ano? vou até começar a pular agora, porque pelo visto eu vou ter que pegar no garantido mesmo vc 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 O bibliotecário é difícil isso aí pra mim, bicho? Você tá maluco? Pegando ela, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o meu planejamento aí. Deixa eu pular aqui já, porque eu já sei que não vai ser nada. Tá difícil hoje. Deixa eu pular aqui. Ah, não. Ai, caralho. Oishate kudasai. Nada. Um amarelinho só. 150 já abri. Caramba, hoje foi difícil mesmo, hein? Hoje foi difícil, mano. Caraca. Mirrenia Gakuen. Alguém saiu. A primeira ali já, hein? Nossa, a Zuna adora sair pra mim. Peguei umas três Zuna já. Nada da personagem ainda. Olha que choco. É, mas eu já tô quase perto do garantido. Agora é o whatever, né? Agora eu vou pegar o garantido mesmo. Nada, mais 20 tiros e a gente acaba essa diomba. Turuniti. Saiu rosa. Vamos ver quem que vai ser. Kodori. Chinatsu. Yoshimi. Ah, não. Pô, Zuna, você pariu de tirando, não é possível. Ninnin. Pior que a Zuna nem uso ainda, mas ela não é ruim não, ela é boa. Mas eu não utilizo não. É que eu já tenho puxagens de dano azul boas, mas tá bom, né? Vamos pegar o Wii aqui. Olha que legal, a Aureola dela parece um relógio. Olha uma Pokébola também. Legal, né? Beleza, peguei aqui. Como eu falei pra vocês, ela não é uma personagem limitada, então ela pode acabar saindo no futuro. Pra vocês. Então, se caso vocês não pegarem, ela pode acabar saindo no futuro. Quer ver, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tentar entrar numa fase aqui, mostrar pra vocês o que ela faz. Como que ela não é uma DPS, eu não preciso buidar ela pra cacete. Só pra mostrar a skill mesmo. Deixa eu chupar ela um pouquinho primeiro. Pronto, eu melhorei um pouquinho esse equipamento dela. Matei. Aqui, ó. Prontinho, ela tá no grupo aqui. Eu preciso que apareça a skill dela. Caramba, é sério que a skill dela vai ser a última a aparecer? Restart essa caceta. Aqui, ó. Quer ver só? Ela diminui pela metade, né? O problema é que... Olha lá, ó. Ela custa 3 da outra ali. Vai custar 2 porque ele não diminui, né? Tipo, como que é metade? Não tem como diminuir tipo 1,5. Olha lá, ó. 2. 2. Quer ver? Agora vai tá custando 2 ainda ali, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Viu? Então ela diminui pela metade duas vezes. Entendendo? É basicamente isso que ela faz. Olha lá. Vou diminuir pela metade da outra ali, ó. Olha lá o 3. Viu? O único problema é que quando o número é tipo 5, 3, 7, daí a diminuição não é tão, né? Mas se for usar uma personagem que tem uma ultimate bem cara, nossa, vale muito a pena. Então é uma personagem que é boa em várias situações, entendeu? Agora, pera aí, antes de fechar o vídeo, vamos ver as personagens novas que vão vir, pera aí. Aqui, ó. Essas são as personagens que nós temos que pegar aqui, ó. Os caras estão falando que é bom pegar ela, ó. É bom pegar. Waifu Skip, você pode pegar por causa de Waifu, né? Se ela for Waifu, eu skip a Iori. É ótima, a Iori. Olha lá, a Marina aqui é pra PVP, ó. Quem gosta de PVP? A Shirina é boa também. Essas daqui eu não sei quão boas são, mas eles falaram que não são tão, tipo, nossa. Nossa, não são tão fodonas, pelo visto. Eu vou ver depois. Depois vai ter as personagens de verão de novo aqui. Um rerun rápido. Depois vai até a Irona, os caras falam que ela é boa pegar, né? Que ela é meta. Ela entra num tanque, ela fica atirando enquanto você tá na partida. Bem da hora o especial dela. Kaede, depois vem essas personagens aqui. Depois Misaki, Ayo de Atsuko. Atsuko eu quero pegar. Ela cura. É legal. Interessante, interessante. Depois vai vir as personagens de banho só aqui da outra escola. Nonomi, Wakamo. Hoshino, Izuna, Shize. Então é só interessante guardar pra ela, porque essas daqui são limitadas. Olha, tá vendo aqui, ó. Limitada, limitada. É só essas daqui que não são limitadas, ó. Então tem duas não limitadas e o resto é limitada. Das novas personagens de banho que vai chegar. Shiroku Haiden eu gosto também. É nice. Depois vem a Saori, tá? A Saori. Aparentemente a Saori falam que é boa, viu? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Deem like pra me ajudar aquele graça. E é isso aí. Nos vemos numa próxima flor pra vocês. Se cuide. E tchau, tchau. Tchau. E tchau, tchau.